O Seu Dia Estar acontecendo natural Sem nenhuma expectativa de algo acontecer Carregando Sua cruz sem esperança ter Mas Deus sempre surpreende um escolhido ser Ele gosta de agir quando ninguém pode esperar O percurso da Tua história Deus já planejou Você pode ser o último, mas na frente vai chegar Deus te trouxe hoje aqui, não foi acaso não E vai falar com você, abre o seu coração Se chorou eu sei que teve um motivo seu Mas seus dias maus, hoje em festa Ele vai converter Receba a sua cura, seu milagre, meu irmão Não há mal que resista, esse poder é exalção O anjo já desceu com sua bênção lá do céu Pra entregar em mãos Deus prometeu Ele é fiel Já acabou a prova, essa mensagem é real Deus viu o seu começo e já escreveu o seu final O tema dessa história, que caminho vencedor A ordem exclusiva e 100% do Senhor Vai vencer Vai vencer, você vai vencer Vai vencer, você vai vencer O céu está aberto e lá de cima Deus te vê Ele estendeu a mão e está lutando por você Vai vencer, você vai vencer Vai vencer, você vai vencer O céu está aberto e lá de cima Deus te vê Ele estendeu a mão e está lutando por você Receba a sua cura, seu milagre, meu irmão Não há mal que resista, esse poder é saluzão O anjo já desceu com sua bênção lá do céu Pra entregar em mãos, Deus prometeu, Ele é fiel Já acabou a prova, essa mensagem é real Deus viu o seu começo e já escreveu o seu final O tema dessa história, que caminho vencedor A ordem exclusiva e cem por cento do Senhor Vai vencer, você vai vencer Vai vencer, você vai vencer O céu está aberto e lá de cima, Deus te vê Ele escendeu a mão e está lutando por você Vai vencer, você vai vencer Vai vencer, você vai vencer O céu está aberto e lá de cima, Deus te vê Ele escendeu a mão e está lutando por você Tu vai vencer, você vai vencer O céu está aberto e lá de cima, Deus te vê Ele escendeu a mão e está lutando por você Vai vencer, você vai vencer Você vai vencer, você vai vencer O céu está aberto e lá de cima, Deus te vê Ele escendeu a mão e está lutando por você Você vai vencer